Naquele chaná de areia, a unha lua traíou Naquele chaná de areia, a unha lua traíou Com o sabor do saravão, para ver a loucura De São Sebastião Com o sabor do saravão, para ver a loucura De São Sebastião Com o sabor do saravão, para ver a loucura De São Sebastião Com o sabor do saravão, para ver a loucura Naquele chaná de areia, a unha lua traíou Naquele chaná de areia, a unha lua traíou Com o sabor do saravão, para ver a loucura De São Sebastião Com o sabor do saravão, para ver a loucura De São Sebastião Com o sabor do saravão, para ver a loucura De São Sebastião Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura Com o sabor do saravão, para ver a loucura